O Santos fez o primeiro gol com o Eduardo Sacha de cabeça, um frango do goleiro Conde. Rodrigo ampliou o placar. O Nacional descontou com Oliva. O Peixe fez o terceiro, mais uma vez com o Sacha. Final Santos 3, Nacional 1. O Alvinegro volta a campo no domingo pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo em Ribeirão Preto, às 7 da noite.